Tema de frustração dos... Ah... Obrigada, Paimon. A garotinha... Mano, a garotinha... A garotinha, mano... Mano, quando eu vi que o livro pressupros era esse, deu até uma tristeza. Tipo, pô, não tenho. Eu tenho. Não tenho. Manda a foto do pé. Serve vídeo do pé? Obrigada, oi. Olha, ele é gordinho. A boca tá muito gorda. Deixa eu ver se... Vem de chicote, a gema, cada galpinista, aí que eu percebi que se ignora, é masotista. Eu acho que meu servidor caiu. Espero que não tenha sido na minha internet. Vamos lá. Ah, não. Sai, desgraçado. Não, eu roubou minha poção. Não, 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 não. Ele faz uma carinha tão bonitinha, cara. Tipo... Não, não clipem isso. Eu sei fazer um walker giratório. Meu Deus. Eu sei que eu ia do penhasco. A gente vai subir no teto hoje. Parabéns. Meu Deus, ele travou sarrando. Ele travou sarrando. Eu também. Se gostaria muito ajudar o canal, mas não tenho condição financeira, o que eu faço? Acesse o nosso link da Magazine Luiza de afiliado e faça suas compras através do nosso link. Dia da magia, né? Não! Na outra conta! Não nessa! Não! Oh! 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 Oh!